Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FATEC. Vamos lá? Um grupo de oito alunos da FATEC do curso de Têxtil e Moda está prestando consultoria a 32 startups. Cada uma dessas startups é auxiliada precisamente por três alunos desse grupo. E cada aluno auxilia o mesmo número de startups. Nessas condições, a quantidade de startups que cada aluno auxilia é... Eu sei que são 32 startups, mas vou fazer aqui só com oito para você entender. Fazendo o raciocínio com oito, a gente depois multiplica por quatro, que dará exatamente a mesma coisa. Vamos supor que a startup 1 seja auxiliada pelo aluno 1, a startup 2 pelo aluno 2, 3 pelo aluno 3 e assim vai. Até a oito pelo aluno 8. A startup 1 agora aqui ó, aluno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. Perceba que são os mesmos oito de cima, só trocou a ordem. Finalmente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2. Então, a mesma coisa que o de cima, só que trocou a ordem. Perceba que o aluno 1 auxilia a startup 1, 7 e 8. Então, o aluno 1 auxilia a startup 1, 7 e 8. O aluno 2 auxilia a startup 1, 2 e 8. Então, o aluno 2, 1, 2 e 8. E o aluno 3, a startup 1, 2 e 3. Perceba que todos os alunos vão auxiliar três startups. Então, todos os alunos auxiliam três startups. Esse raciocínio é com oito startups, mas na verdade a gente tem 32. Portanto, 32 dividido por 8 dá 4. Portanto, basta eu multiplicar o 4 por 3. Portanto, cada aluno auxiliará 12 startups, que corresponde à alternativa E. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então. Aproveite e inscreva-se. Deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo.